Pessoal, vamos continuar aqui. Deu uma falha aqui. Deu uma pequena falha. Mas, vamos continuar. Notei, pessoal. Deu uma falha técnica aí, meu irmão. Boa! Chega pra cá, o clima tá bem gostosinho. Cala, vou rolar, beijinho, quando gira, separa. Na cama, a gente fica suetinho. Tá gostoso, gostosinho e tá rolando, separa. Rola, vou rolar, beijinho, quando gira, separa. Na cama, a gente fica suetinho. Tá gostoso, gostosinho e tá rolando, separa. Rola, vou rolar, beijinho, quando gira, separa. Na cama, a gente fica suetinho. Tá gostoso, gostosinho e tá rolando, separa. Rola na cama com você. E aí, vai, 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 vai. Novo, não, 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 não. Novo, não, 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 não. São os formadores. Um formador. Um formador. Tá, ó. Vamos pegar aqui. E aí, vai. E o prato, não, 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 não. E o prato. Música Olha pessoal Até parafuso Para vocês terem Viu? Até parafuso Para você terem Quebrou pessoal Não joga fora não Faça uma churrasqueira Para você cozinhar um feijão Feijão preto Feijão carioca Fazer uma feijoada Perfeito pessoal Perfeito Tirou os parafusos Não tem segredo Viu os parafusos aqui Viu os parafusos aqui Viu os parafusos pessoal Qualquer parafuso Vocês vão tirando Viu os parafusos pessoal Vocês vão tirando Um momento Vai Galera Olha Tem um estético Um, dois, um, dois, três, quatro Esse cara tá pegado demais Olha o Capasso Pô, pessoal O Capasso Pô aqui é o perigoso Olha, agora tem perigo, mas não tem que ficar descarregado Certo Vai ser melhor Vou pegar o seu cachozinho aqui, pessoal aqui, ó Agora tesse com o dedinho na boca Me fia, me fia, meu dedinho na boca Me fia, me fia, sobe com o dedinho na boca Me fia, me fia, pôs dedinho na boca Fia, fia, sobe com o dedinho na boca Fia, fia, desce com o dedinho na boca Fia, fia, sobe com o dedinho na boca Passe a droga pessoal Fia, fia, sobe com o dedinho na boca 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 Depois eu vou fazer Um vídeo Outra coisa que aproveita Do Micro-ondas É o ventilador dele O ventilador você pode aproveitar Em outras coisas Por exemplo, o seu notebook É Se o notebook está Com problema na ventilação Tem notebook que quando esquenta Aí apaga Se apaga É só você pegar esse ventilador aqui Esse ventilador aqui Ventilador Ele está embaixo assim do micro-ondas Entendeu? O micro-ondas Do notebook Ele vai enfriando A ligação aqui Isola isso aqui Pronto Oi pessoal Serve Isso aqui serve Vamos lá Acesse www.duduzinhocd.com.br Está pronto Está pronto Já sai sim Aqui é o ventilador Aqui é o motorzinho do prato É o motorzinho do prato É o motorzinho do prato Esse é o motorzinho do prato E o motorzinho do prato Não é isso aqui Vamos lá É o motorzinho do prato A gente vê Achei o masqueiro. Viu ai? É que é o contrário. Bom pessoal, terminei. Pessoal, terminei a churrasqueira ai. O que vocês acharam ai? Olha pessoal ai. O que vocês acharam ai da churrasqueira? Comenta ai pessoal ai. Olha pessoal. Churrasqueira ai. Ela é funda, mas bota o tijolo embaixo. Entendeu ai? Linda, linda churrasqueira. Domingando. Vai pra qualquer canto. Pega ela aqui assim. Ela é pequenininha. Vai pra todo canto. Vai pra qualquer canto. Vai pra qualquer canto. Devagarinho, 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 devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Devagarinho, 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 devagarinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho.